Marisa! 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 Nós, primeiras vezes que estávamos a planear este concurso, tínhamos pensado, ah, vamos trazer a Marisa para jurar. Ah, estás no look. Ela não vem de certeza. Pois, a verdade é que a Marisa nos surpreendeu a todos com a sua simplicidade e com a sua simpatia. Uma grande salva. Bom, e queria só terminar por dizer que é disto que nós temos de fazer a Miguel Torga. É motivar as artes, é motivar o desporto, é tudo isso.